Vou cantar uma música de um novo projeto das cantoras latinas. A música se chama La Llorona, inspirada em Chavela Vargas. Todos me dicen El Negro, Yorona, Negrón, pero cariñoso. Eu sou como El Chile Verde, Yorona, Vicante, pero sabroso. Eu sou como El Chile Verde, Yorona, Vicante, pero sabroso. Ai, de mi Yorona, Yorona de azul celeste. Ai, de mi Yorona, Yorona de azul celeste. Ai, que me cueste a vida, Yorona, e não deixarei de quererte. Ai, que me cueste a vida, Yorona, e não deixarei de quererte. O que é o que é o que é?